Sofrendo tal qual o assunto preto do rei do baião, que pro canto o cebolito de ouvir teve que cego ficar, por maldade de quem seus olhos furou, o poeta sangra entre lágrimas e letras, parindo a fórceps o sofrimento da fome, miséria e escravidão, quando poderia colher do campo fraterno frutos líricos da alegria e do amor. Fodam-se as rimas, regras e métricas, trata-se de jeito sofrendo, morrendo, espancada, metralhada, bombardeada, torturada, esfomeada, injustiçada, abandonada, assassinada por homens respeitados, reconhecidos, honrados, que rezam seus mantras, pagam seu dízimo, cuidam dos seus, enquanto corrompem, viciam, manipulam, sufocam, asfixiam, matam, em nome de uma convicção sem fundamento, que lhes dão consentimento de se apoderarem do que o universo proviu para todos por igual, com o reverso do espelho etipiano, o poeta se vê cercado por tanta barbárie fascista, que de assalto toma tudo, em nome da pecúria, sob o manto da hipocrisia, abençoado por não se sabe quem nem de onde, que tem o nome assambarcado, para justificar a tamanha atrocidade, quem disse que existe um país acima de tudo, e alguém acima de todos, se propriedade e divindade são tão artificiais como a fome e a guerra, deve ser alguém da mesma natureza, que furou o zóio do açúcar preto, Espanca a mulher, tortura a criança, odeia o diferente, prende gente inocente, rouba a aposentadoria da gente, que mata Chico Mendes, mata Joe Lennox, Luther King, Marie Ellis, Edivaldo Luciano, George Floyd. Ressuscita Hitler, vive da guerra, dorme em paz.